Olá pessoal, isso é mais um vídeo da Linux Solutions e hoje eu vou mostrar para vocês o Proxmox. Proxmox é uma solução de nível corporativo de virtualização. Essa solução pode poupar para você muito dinheiro e muitos recursos na sua máquina, uma vez que você vai estar podendo implementar servidores virtualizados dentro dessa estrutura de virtualização. Lembrando que a Linux Solutions tem para você consultoria especializada em Proxmox para poder ajudar você a implementar e deixar afinado toda a sua rede com o Proxmox, deixar afinado toda a sua estrutura. E o Proxmox, claro, atende você desde grandes estruturas e grandes incorporações até coisas pequenas, instituições pequenas. O Proxmox com certeza vai atender a sua necessidade. Vamos dar uma olhadinha como é o Proxmox agora. Então nós vamos logar aqui no nosso Proxmox. Essa é a interface principal do nosso Proxmox, onde você pode ver que eu já tenho alguns servidores organizados aqui, alguns servidores instalados e eu vou mostrar para vocês agora como é que está esta estrutura, as opções que a gente tem dentro delas. Se eu clicar aqui no servidor, vocês vão ver que eu consigo ver todas as informações a respeito desse servidor virtualizado, uso de memória, uso de CPU, olha só, eu estou com duas CPUs que eu configurei para ele, e ele está mostrando o uso dessas CPUs nesse momento. Eu posso ver todos os recursos e todas as coisas que estão sendo usadas, isso é muito importante. Todo administrador de sistema precisa ter esse dado à mão o tempo todo para saber se está tendo algum problema de desempenho, se alguma interface está comendo recursos e coisas desse tipo, isso é muito, muito importante. Nós temos esse segundo servidor aqui, vocês podem ver como ele está trabalhando, os recursos que ele está consumindo. E nós temos aqui também, olha, um servidor onde está instalado o Windows 10, né? Vocês podem ver da mesma forma que foi mostrado nos outros, a memória que ele está usando, o uso de CPU, essas coisas. E tem muita coisa legal sobre o Proxmox aqui que você realmente vai comandar tudo por aqui. Você pode ver aqui o hardware que ele está usando, olha, aqui é onde eu coloquei a imagem, nessas opções aqui ele está mostrando um resumão das coisas, o histórico de tarefas que foi usado, o monitor quando está configurado ele vai mostrar, o backup se você precisar, replicação, isso é muito legal que você pode replicar esse servidor criando mais máquinas iguais. Essa que você já criou pode ser muito útil para você criar uma rede de testes, um firewall que já vem organizado aqui, você só precisa configurar ele, não precisa ter outro firewall instalado dentro da sua máquina, isso é bastante útil. E eu quero mostrar para vocês aqui no console, olha, vai usar o VNC para acessar a máquina. Isso às vezes pode ser lento, mas é muito, muito interessante. Olha só para vocês verem, ele já mostrou a imagem do Windows aqui para a gente. E é o desktop do Windows do mesmo jeito que vocês conhecem mesmo, vai mostrar a máquina 100% lá. Eu vou botar em fullscreen aqui para vocês verem como é que tal. Então, isso aqui é muito, muito legal. É o servidor do Windows perfeitamente rodando, aí uma instalação Windows aí rodando 100%. Aqui na minha outra máquina, se eu apertar em console lá, ele vai me mostrar o console do Linux. Eu estou lá, se eu posso rodar os comandos que eu quiser rodar, administrar a minha máquina como for mais necessário para mim. E coisas do tipo, é o console da máquina mesmo, beleza? Isso é o nosso Proxmox rodando a virtualização dele. Esse é o Proxmox, pessoal. Vocês podem ver, eu estou mostrando como é que está o uso de memória, os recursos. O Proxmox pode ajudar você a construir uma gama de coisas complicadas que você gastaria muito dinheiro para construir sem a virtualização. Ou mesmo usando alguma situação privada de virtualização. O Proxmox é de código aberto, é uma solução open source. E você pode ter ela instalada gratuitamente na sua máquina. E quando você precisar de suporte, precisar de algum tipo de coisa mais especializada, a Linux Solutions pode te ajudar a implementar, pode te ajudar a configurar e funcionar corretamente o Proxmox dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Muito obrigado e até a próxima.